olá pessoal sejam todos bem vindos ao canal não falei no último vídeo eu vou tentar melhorar a precisão da p226 na verdade melhorar não vou fazer com que ela seja precisa né vou tentar eu já desmontei ela aqui o frame incrível parece um papel de tão leve coloco essas chapas de metal aqui ó não adianta nada então aqui de repente substituir por chumbo o ferro mesmo na nossa lata brava e aqui dentro tem um espaço ainda para preencher ali o espaço é bem grande magazine e cabe solto já separei as peças aqui aqui já tá o slide aqui que eu fiz a questão vamos ver se eu consigo eu acho difícil e já vim de fábrica né é praticamente quase impossível melhorar mas vamos tentar é outra coisa pessoal cuidado para quem quiser deixá-la com mais pressão tá essa parte aqui ó ela pode quebrar é é antimônio esse parafusinho aqui prende bem na pontinha e se tiver muita tensão de mola vai estourar aqui porque isso aqui não é ferro é antimônio é uma liga a é um zamaki e não é aconselhável mexer e alterar a tensão da mola tá vamos lá como eu havia falado tem espaço dentro do grip espaço morto e não sei porque que o fabricante eu poderia lá preencher isso aqui com chumbo não é tão caro assim custo ia ser quase zero eu acho que eles deixam que é para gente customizar mesmo olha a altura disso aqui olha que dá para fazer de enchimento aí dentro a outra mesma coisa o espaço morto esse essa estrutura aqui ela é ela serve só para reforçar a peça mas poderia vir para enchida né tá enfim eu já tô com mais ou menos meu material aqui chapinhas eu separo tudo andei comprando esses potes aí fica mais fácil de organizar ficar mais ou menos aqui eu consigo aqui eu compro seis potes desse aqui por 15 reais aí é só etiquetar fica bem mais fácil para trabalhar tá aqui já deixei preparado para derreter o chumbo e vamos ver vamos ver o que que vai sair aí aos pouquinhos eu vou mantendo vocês atualizados tá bom grande abraço a todos obrigado pela participação e deixem aí seus comentários positivos ou não né e concorda quem não concorda se a p226 boa se não é boa enfim a liberdade de expressão é para isso né tá bom pessoal grande abraço a todos